A, 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 a Solta a botaria, solta a botaria A, 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 a Famosinha do Tik Tok é a nova sensação E aí a N Máximo, lançou mais um grandão E do bundão grandão Todo que era selecionada pra jogar na seleção Do peitinho pequeno e do bundão grandão Do peitinho pequeno e do bundão grandão Do peitinho pequeno e do bundão grandão LC do Martins lançou a nova sensação Pra novinha do peitinho, pra novinha do bundão Pra novinha do peitinho, pra novinha do bundão Do peitinho pequeno e do bundão grandão Do peitinho pequeno e do bundão grandão Essa é a seleção dos Fajapão! A partir daqui, sinto a verdade e magia, eu tenho pelos seus ouvidos, a DJMT, o marco! Eu vou botar, vou botar, KMT, bota, 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 bota na minha bicicleta! Eu vou botar, vou botar, KMT! Eu vou botar, chocar, fosse você, eu vou gozar, gozar, vou gozar! Bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso! Bota gostoso, bota gostoso, bota gostoso! Ali do Salgueiro! Ali do Salgueiro! Essa é a seleção dos Fajapão! Bota gostoso, bota gostoso! o pão é sobrado? Dona é soapor calma! O pão é ogreorg bits, bota! Mãe e ocorran virem! Taca no rame 2016. Com o Ca vergonha! Eu sinto ele, eu sinto ele Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Essa é a seleção do esforço Japão! Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Pra ficar com a maquinha, pra faltar xe menino Pra tirar foto no insta e ganhar vaga É a seleção do esforço Japão! Eu vou maltratar xerecona da vagabunda 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 Tu quer ficar com a maquinha, pra faltar xe menino Pra tirar foto no insta e ganhar várias curtidas Tu quer ficar com a maquinha, pra faltar xerecona da vagabunda Tu quer ficar com a maquinha, pra faltar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Eu vou maltratar xerecona da vagabunda Joga na arrasada, que essa porra não falha É só menor bom de tiro que te mire e não te erra Joga na arrasada, que essa porra não trepa Joga na arrasada, que essa porra não trepa Bota o pente, troca o pente, bota o pente, troca o pente Bota o pente, troca o pente Essa é a cam de 30 ora quinça É selecão dos pente, ba só konnte pente, ro vai Bota o pente Toma beat, toma beat, é o beat Toma beat, toma beat, toma beat Toma beat, toma beat, toma beat Caralho, me apaixonei, lá na teta do martins A desagressividade foi o lc me comendo Deu uma botada forte, que meu chota tá doendo Não sei se eu paro, não sei se eu sento Ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo Não sei se eu paro, não sei se eu sento Ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo Não sei se eu paro, não sei se eu sento Ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo Para lc, mãos aí pra ela BIT, toma beat Se prepara que esse é foda e a novinha gosta de peça Se prepara que esse é foda e a novinha gosta de peça Caralho, me apaixonei, na mateta do Martins Caralho, me apaixonei, na mateta do Martins É a seleção dos fós, chapão! O meu deu uma bocada forte, que me chota tá doendo Não sei se eu paro, não sei se eu sento Ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo Não sei se eu paro, não sei se eu sento Ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo É a seleção dos fós, chapão! Não sei se eu sento, ao mesmo tempo tá gostoso, ao mesmo tempo tá doendo